Pela quarta vez ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena. O prêmio será novamente sorteado nessa quarta-feira no valor de 30 milhões de reais. Valor que mexe com a imaginação dos jogadores. A primeira coisa que vem à mente de todo apostador é o que eu vou fazer com esse dinheiro? E para te ajudar nessa escolha, nós listamos algumas coisas que você poderá comprar com o prêmio. A nossa primeira dica é Se o seu sonho for uma casa com vista para o mar e com paz e tranquilidade, uma ilha particular é uma ótima opção. Em Dubai, no Oriente Médio, existem opções que custam a partir de 16,9 milhões de reais. A segunda dica é se você sonha com a casa própria, essa mansão de 3.600 metros quadrados em Alphaville, São Paulo. Ela tem seis amplas suítes, mina de água exclusiva, tudo por 12 milhões. Terceira dica, agora se você é apaixonado por carros, o prêmio pode te dar os melhores modelos. Essa Ferrari modelo 599 custa em média 2,5 milhões. Você pode até presentear 12 pessoas com esses brinquedinhos. E a quarta dica, se você gosta de exclusividade e um bom investimento, é o carro Bugatti 16.4, linha Vincero de ouro. O modelo tem carroceria de fibra de carbono e detalhes em ouro. Nada mais exclusivo, por apenas 5 milhões. Quinta dica, mas se a sua paixão é voar, eu também tenho opções. O jato executivo Fennon 100 da Embraer, com espaço para seis ocupantes e capacidade de voar de São Paulo até Buenos Aires sem escalas. Ele sai por apenas 6,44 milhões. Uma alternativa para o ganhador fugir do trânsito. Sexta dica, mas se sua paixão não é a terra e nem o ar, você vai se divertir com esse modelo V78 de Yacht. Ele tem estofado em couro da grife francesa Louis Vuitton e cortinas assinadas pela grife italiana Fendi, puro luxo, que não sai por menos de 10 milhões. A sétima dica é para quem ama tecnologia. Com o prêmio, você pode ser dono de um iPhone de diamantes com 6,5 quilates. Até agora, só foram produzidos 50 aparelhos nesse modelo. E cada um sai por 34 mil. O prêmio da Mega Sena será sorteado nessa quarta. E se você for o ganhador, já tem boas dicas de como e onde gastar essa grana.